O canal tem uma parceria com canal de livros em inglês e canal de gamer BR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A cadeira vazia. Capítulo 10. Uma figura apareceu à porta, acompanhando Jim Bell. Devia estar na casa dos 50 anos. Os cabelos começavam a rarear e tinha um rosto redondo e distinto. Trazia um blazer azul passado sobre um braço e usava a camisa branca perfeitamente passada e bem engomada, embora escurecida por marcas de suor sob as axilas. Uma gravata de listras era mantida em posição com um pregador horizontal. Remy pensou que poderia ser Henry David. Os olhos do criminalista eram o único aspecto de seu corpo físico que sobrevivera intacto ao acidente, tinha visão perfeita, e leu o monograma no pregador de gravata do visitante a uma distância de uns 3 metros. O homem fitou, apertou os olhos como se o avaliasse e inclinou a cabeça. Jim Bell tomou a palavra. Henry, eu gostaria de lhe apresentar Lincoln ou Remy. Portanto, aquilo não era um monograma. O homem era mesmo David. Remy respondeu com outra inclinação de cabeça e concluiu que o pregador pertencera provavelmente ao pai dele. William Murray de Jonathan David, o recém-chegado, entrou na sala, e seus olhos rápidos inspecionaram o equipamento ali instalado. Ah, o senhor conhece cromatógrafos? Perguntou Remy, observando-lhe nos olhos um brilho de reconhecimento. Meu departamento de pesquisa e desenvolvimento tem uns dois deles. Mas, esse modelo, sacudiu a cabeça com ar crítico nem é mais fabricado. Por que o está usando? Questão de orçamento estadual. Henry, explicou Bell. Eu envio outro para cá. Não é necessário. Isso é lixo. Respondeu secamente o homem. Trago um novo para cá dentro de 20 minutos. Conseguir provas não é problema. Disse Remy. O problema está em interpretá-las. É esse o motivo pelo qual posso precisar de sua ajuda. Este moço é Ben Kerr, meu assistente. Os dois trocaram um aperto de mãos. Ben pareceu aliviado por haver outra pessoa fisicamente inteira na sala. Sente-se, Henry, disse Bell, empurrando para ele uma cadeira de escritório. O homem sentou-se, inclinando-se um pouco para frente e alisando com cuidado a gravata. O gesto, a postura, as minúsculas pintas dos olhos confiantes consolidaram a impressão de Remy, que pensou, encantador, esperto e um empresário duro como pedra. E, mais uma vez, ficou curioso sobre o monograma WWJD. Não tinha certeza de haver solucionado o enigma. Este caso é sobre as duas mulheres que foram sequestradas. Não? Bell confirmou com um aceno de cabeça e disse. Ninguém está realmente tendo coragem de dizer o quê, no íntimo. Todos pensam. Olhou para Remy bem. Estamos pensando que Garré já pode ter estuprado e assassinado Mary Beth e jogado o corpo em algum lugar. 24 horas. O xerife continuou. Mas temos ainda uma chance de salvar Lida. Temos essa esperança. E temos que deter Garré antes que ele pegue mais alguém. Zangado, o empresário disse. E Billy? Que pena! Ouvi dizer que ele estava sendo apenas um bom samaritano, tentando salvar Mary Beth e acabou sendo morto. Garré esmagou-lhe a cabeça com uma pá. Coisa muito feia. De modo que o tempo é muito valioso. O que é que eu posso fazer? David virou-se para Remy. O senhor falou em interpretar alguma coisa? Temos algumas pistas sobre locais onde Garré esteve e para onde pode estar indo com Lida. Tenho a esperança de que o senhor conheça alguma coisa sobre a área por aqui e possa nos ajudar. David inclinou a cabeça. Eu conheço muito bem a configuração do terreno por aqui. Possuo diplomas de geologia e engenharia química. Morei também em Tannerscomer durante toda a minha vida e conheço bem o condado de Paquenoque. Remy indicou com a cabeça os gráficos com as provas recolhidas até aquele momento. O senhor poderia examiná-las e nos dizer o que pensa? Estamos tentando ligar essas pistas a um local específico, e Bell acrescentou. Será provavelmente algum lugar onde eles poderão chegar andando. Garré não gosta de carros. E não dirige. David pôs os óculos e atirou a cabeça para trás, enquanto lia o quadro negro. Encontrado na cena primária do crime Blackwater Landing, Kleenex manchado de sangue e poeira de calcário nitratos fosfatos, a amônia detergente canfeno vem encontrado na cena secundária do crime quarto de Garré. Cheiro de gambá agulhas de pinheiro. Cortadas desenhos de insetos fotos de Mary Beth e da família linha de pesca dinheiro. Chave desconhecida querosene amônia nitratos canfeno da Veit leu a lista de alto abaixo, sem pressa, os olhos se estreitando várias vezes. Fez uma pequena carranca. Nitratos e amônia? O senhor sabe o que isso poderia significar? Remy inclinou a cabeça. Acho que ele deixou pelo caminho artefatos explosivos para deter o grupo de busca. Eu os avisei para tomar cuidado. Fazendo uma careta, David voltou a examinar o gráfico. O canfeno. Acho que era usado em velhos lampiões. Como nos lampiões que queimavam querosene. Isso mesmo. Por isso mesmo, pensamos que o lugar para onde levou Mary Beth é antigo. Do século XIX. Deve haver milhares de velhas casas, estábulos e choupanas por aqui. O que mais? Pode calcário? Esses dados não vão limitar muito as coisas. Um imenso veio de calcário atravessa todo o condado de Paquenoque. Antigamente, era uma grande fonte de renda por aqui. Levantou-se e passou o dedo diagonalmente pelo mapa. A partir da borda sul do Grande Pântano da Desolação até o sudoeste, do local L4 para o C14, podemos encontrar calcário em qualquer lugar ao longo dessa linha. E isso não vai adiantar muito. Mas, deu um passo para trás e cruzou os braços sobre o peito. A descoberta de fosfato é útil. A Carolina do Norte é grande produtora de fosfato, embora o material não seja extraído por aqui. As minas ficam mais ao sul desse modo. Combinado com o detergente, eu diria que ele esteve próximo de água poluída. Droga! Disse Jim Bell. Isso significa apenas que ele esteve no Paquenoque. Não, respondeu Daveit. O Paco é tão limpo como água de poço. É escuro, mas alimentado pelo Pântano da Desolação e o Lago Drummond. Oh, a água mágica! Exclamou o xerife. O que quer dizer isso? Perguntou o Rime. Daveit explicou. Alguns de nós, velhos moradores, chamam a água do Pântano da Desolação de água mágica. Ela está cheia de ácido tânico, produzido pelo apodrecimento de ciprestes e de pés de junípero. O ácido mata bactérias e a água permanece fresca durante longo tempo. Antes da refrigeração, era usada como água para beber nos navios veleiros. O povo pensava que ela possuía propriedades mágicas. De modo que, disse Rime, que nunca se sentia muito interessado por mitos locais, a menos que pudessem ajudá-lo na solução de casos, se não é o Paquenoque, onde os fostatos o colocariam. Daveit olhou para Bell. Onde foi que aconteceu o sequestro mais recente? No mesmo lugar que o de Marybeth. Blackwater Landing. Bell tocou o mapa e, em seguida, correu o dedo até a localização H-9. Ele cruzou o rio, foi até uma tocaia de caça, mais ou menos aqui, e em seguida andou uns 2,5 quilômetros na direção norte. Nesse ponto, o grupo de busca perdeu a pista. Eles estão à espera de instruções. Nesse caso, não há dúvida, disse Daveit com uma confiança encorajadora. Moveu o dedo na direção leste. Eles cruzaram o Stone Creek aqui. Está vendo? Nesse lugar, parte das cachoeiras parece espuma em cima de cerveja, portanto há muito detergente e fosfato na água. Elas começam perto da Obet Falls ao norte e aí ocorre um enorme espraiamento. Nessa cidade, ninguém sabe de nada sobre planejamento e zoneamento. Ótimo, disse Rime. Agora que ele cruzou o riacho, alguma ideia sobre o caminho que ele seguiria? Daveit consultou mais uma vez o mapa. Se vocês acharam agulhas de pinheiro, acho que ele foi por aqui. Bateu no mapa nos locais 1,5 e J8. Há pinheiros por toda a parte na Carolina do Norte, mas, por aqui, o que existe mais são florestas de carvalho, cedro antigo, ciprestes e árvores produtoras de látex. A única grande floresta de pinheiros que conheço fica a nordeste. Aqui, no caminho para o grande pântano da desolação, Daveit olhou durante mais um momento para o mapa e sacudiu a cabeça. Sinto muito, mas não há muito mais que eu possa dizer. Quantos grupos de busca enviou? Um, respondeu Rime. O quê? Daveit virou-se para ele, franzindo as sobrancelhas. Apenas um? O senhor está brincando. Não, retrucou Bell, parecendo tomar uma atitude defensiva diante do cerrado interrogatório daquele homem. Bem, quantas pessoas? Quatro policiais, respondeu Bell. Daveit disse, em tom de chacota. Isso é loucura. Gesticulou na direção do mapa. Vocês têm aqui centenas de quilômetros quadrados. Este é território de Garreanamon, o menino inseto. Ele simplesmente mora ao norte do Paco. E pode manobrar melhor do que vocês a qualquer minuto. O xerife pigarreou. O senhor Rime pensa que é melhor não usar gente demais. Não se pode usar gente demais numa situação como esta, disse Daveit, dirigindo-se a Rime. O senhor devia convocar cinquenta homens, equipá-los com fuzis e ordenar que passem um pente fino pela mata até encontrá-lo. O senhor está fazendo tudo errado. Rime notou que bem ouvia com uma expressão mortificada o discurso de Daveit. O zoólogo, naturalmente, acharia que pessoas deviam adotar o método de luva de perica quando discutiam com aleijados. O criminalista, porém, respondeu calmamente. Uma grande caçada serviria apenas para fazer com que Garre matasse Lídia e em seguida se escondesse. Não, retrucou o enfático Daveit. Iria assustá-lo bastante para que ele a soltasse. Neste momento, tenho uns quarenta homens trabalhando no turno da fábrica. Bem, uma dúzia de mulheres. Não poderíamos envolvê-las nisso. Mas os homens. Deixem que eu os lance na busca. Arranjaremos armas. Nós os soltaremos por toda parte nas imediações dos Tony Crick. Rime podia muito bem imaginar o que trinta ou quarenta caçadores de recompensas amadores fariam em uma busca desse tipo. Sacudiu a cabeça. Não, essa não é a maneira de administrar a situação. Os olhos de ambos se encontraram e, durante um momento, houve um pesado silêncio na sala. Daveit, finalmente, deu de ombros e foi o primeiro a desviar a vista, embora o movimento não fosse uma concessão de que Rime poderia ter razão. Era justamente o contrário. Um protesto enfático e declaração de que, ignorando-lhe os conselhos, Rime e Bell estavam assumindo toda a responsabilidade. Henry, disse Bell, Eu concordei que o Sr. Rime dirigiria o espetáculo. Temos muito que agradecer a ele. Parte do comentário do xerife dirigia-se ao próprio Rime, pedindo implicitamente desculpa pela conduta de David. Por seu lado, porém, Rime estava muito contente por estar na parte passiva da grossura de David. Embora fosse um reconhecimento chocante para ele, Rime, que não acreditava absolutamente em augúrios, achou que a presença daquele homem, naquele momento, tinha sido um sinal que a cirurgia correria bem e que traria algum efeito benéfico para seu estado. Achou isso por causa da curta troca de palavras momentos antes, na qual um duro homem de negócios o olhou nos olhos e lhe disse que ele estava redondamente enganado. David nem mesmo notou-lhe o estado. Tudo o que viu foram seus atos, suas decisões, sua atitude. Aquele corpo machucado nenhuma importância tinha para David. As mãos mágicas da doutora Weaver levariam um passo mais perto da situação em que a maioria das pessoas o trataria da mesma maneira. Vou rezar por essas moças, disse o empresário. Em seguida, voltando-se para Rime, vou rezar também pelo senhor. O olhar durou um pouco mais do que aconteceria normalmente com palavras de despedida, e Rime teve a impressão de que a última promessa tinha sido sincera, literalmente sincera. O empresário dirigiu-se para a porta. Henry é um pouco teimoso, comentou Bell, quando David saiu. Ele tem interesses aqui, certo? Perguntou o Rime, a moça que morreu no ano passado, com as picadas dos marimbondos. Meg Blanchard, picada. 137 vezes. Rime inclinou a cabeça. Bell continuou. Ela trabalhava para a companhia de Henry. Frequentava também a mesma igreja que ele e a família pertencem. Ele não é diferente da maioria das pessoas por aqui, acha que a cidade ficaria melhor sem Garriano. Ele simplesmente tende a pensar que sua maneira de resolver as coisas é a melhor. Igreja, oração. De repente, Rime compreendeu uma coisa, disse a Bell, o pregador de gravata de David. Aquele J significa Jesus? Bell soltou uma risada. Você acertou em cheio. Henry, sem sequer piscar, levaria à falência um concorrente, mas é diácono na igreja. Assiste ao serviço três vezes por semana, ou por aí. Uma das razões por que gostaria de enviar um exército para pegar Garriano é pensar que ele é provavelmente pagão. Rime, porém, não conseguia ainda saber o que significava o resto das iniciais. Desisto. O que é que significam as outras letras WWJD? Significam o que faria Jesus. O atio de Jesus do É isso que todos esses bons cristãos por aqui perguntam a si mesmos quando tem que tomar uma decisão difícil. Eu mesmo não tenho a menor pista sobre o que ele faria num caso como este. Mas digo o que vou fazer. Vou ligar para Lucy, sua amiga, e pô-los na pista de Garri. Stony Creek? Repetiu Jesse Corn quando Saques lhe retransmitiu a mensagem de Rime à equipe de busca. O policial apontou uns 800 metros naquela direção. Começou a abrir caminho pelo Matagal, seguido por Lucy e Amélia. Ned Spoto fechava a retaguarda, seus olhos claros vasculhando nervosos o terreno em volta. Cinco minutos depois, saíram do emaranhado de vegetação e tomaram uma trilha bem frequentada. Jesse chamou-os com um gesto, indicando a direção, para a direita, para o leste. A trilha é essa? Perguntou Saques a Lucy. A que você pensou que ele seguiu? Exato, respondeu Lucy. Você teve razão, reconheceu tranquilamente Saques, mas apenas para si mesma. Mas nós ainda tínhamos que esperar. Não, você tinha que mostrar quem manda aqui, retrucou bruscamente Lucy. Ela tem toda razão, pensou Saques. Em seguida, disse, mas agora sabemos que provavelmente há uma bomba na trilha. Nós não sabíamos isso antes. Eu, de qualquer maneira, estaria de olho vivo em armadilhas. Lucy calou-se e continuou a percorrer a trilha, os olhos fixos no chão, provando que ela, na verdade, teria feito isso antes. Dez minutos depois, chegaram aos Tony Creek, de águas leitosas e espumantes com bolhas de poluentes. Na margem, encontraram dois conjuntos de pegadas, pegadas de mocassins pequenos, mais profundas, provavelmente deixadas por uma mulher gorda. Lydia, sem dúvida. E a marca de pés descalços de homem. Garry, aparentemente, tinha jogado fora o sapato restante. Vamos cruzar aqui, disse Jesse. Conheço o bosque de pinheiros mencionado pelo Sr. Rime. Este é o caminho mais curto para chegar lá. Saques fez menção de entrar na água. Pare! Gritou bruscamente Jesse. Saques imobilizou-se, a mão na arma, tomando posição agachada. O que é que está havendo? Perguntou. Lucy e Ned, sorrindo zombeteiramente da reação dela, estavam sentados nesse momento em cima de pedras, tirando os sapatos e as meias. Se ficar com as meias molhadas e continuar a andar, disse Lucy, vai precisar de meia dúzia de ataduras antes de percorrer 100 metros. Calos d'água. Você não sabe muita coisa sobre excursões a pé, sabe? Perguntou Ned. Jesse Corne endereçou um riso sem graça ao colega. Isso acontece porque ela mora na cidade grande, Ned. Da mesma maneira que eu não acho que você seja um especialista em metrô e arranha-céus, Saques ignorou a zombaria e a corajosa defesa e tirou as botas curtas e as meias pretas, curtas, pelos tornozelos. Enrolou para cima as bocas do jeans. Começaram a cruzar o regato. A água, fria como gelo, produziu uma sensação maravilhosa. Amélia sentiu pena quando terminou a pequena travessia do riacho. Na outra margem, esperaram alguns minutos até que os pés secaram e calçaram em seguida as meias e sapatos. Deram uma busca na margem até reencontrar as pegadas. O grupo seguiu-as até o bosque, mas, à medida que o solo se tornava mais emaranhado com a vegetação rasteira, acabaram por perdê-las. Os pinheiros ficam naquela direção, disse Jesse, apontando para o nordeste. Para eles, faria mais sentido cruzar diretamente aquele bosque. Seguindo a sua orientação geral, andaram por mais 20 minutos em fila indiana, vasculhando o chão à procura de fios detonadores. Em seguida, os carvalhos, Azevinho e Junça cederam lugar a Juníperos e Sicuta. À frente, a uns 400 metros de distância, estendia-se uma comprida linha de pinheiros, mas não viram mais sinais das pegadas do sequestrador e da vítima, nenhuma pista sobre o ponto onde eles haviam penetrado na floresta. Danado de grande o bosque, disse baixinho Lucy. Como é que vamos encontrar a trilha por lá? Vamos nos espalhar, sugeriu Ned. Ele, também, parecia desanimado com o emaranhado da vegetação à frente. Se ele deixou uma bomba por aí, vai ser o diabo conseguir enxergá-la. Iam justamente se espalhar em leque quando Saques ergueu a cabeça. Esperem. Fiquem aqui, ordenou e começou a andar lentamente pela vegetação rasteira, os olhos no chão, procurando armadilhas. A apenas 15 metros dos policiais, em um grupo de árvores fluorescentes, agora secas e cercadas por pétalas podres, encontrou as pegadas de Garrei e Lídia na terra seca, apontando para uma trilha clara que mergulhava na floresta. Eles vieram por aqui, gritou. Sigam minhas pegadas. Já examinei o chão à procura de armadilhas. Um momento depois, os três policiais estavam a seu lado. Como foi que as encontrou? Perguntou o orgulhoso Jesse Corn. Que cheiro você está sentindo? Perguntou ela. De gambá, respondeu Ned. Garrei tinha cheiro de gambá na calça que encontrei na casa dele, explicou Saques. Achei que ele havia passado por aqui antes. Simplesmente seguiu o cheiro até aqui. Jesse soltou uma risada e disse a Ned. O que é que você acha disso para uma garota da cidade? Ned rolou os olhos para cima e começaram a seguir juntos a trilha, movendo-se devagar na direção da linha de pinheiros. Várias vezes durante a caminhada passaram por grandes áreas estéreis, de arbustos e árvores mortas. Saques sentiu-se tensa enquanto cruzavam essa área, uma vez que o grupo de busca estava inteiramente exposto a um possível ataque. A meio caminho através da segunda clareira, e após outro grande susto quando um animal ou ave produziu ruídos nas moitas em volta da terra nua, Saques ligou o telefone celular. Rime, você está aí? O que é? Encontrou alguma coisa? Descobrimos o rastro deles. Mas, diga uma coisa, alguma prova indica que Garrei andou dando tiros? Não. Respondeu ele. Por quê? Por aqui na floresta, uns grandes trechos descampados, estéreis, chuva ácida ou poluição mataram todas as plantas. Temos cobertura zero. É um lugar perfeito para uma emboscada. Não vejo quaisquer sinais compatíveis com armas de fogo. Encontramos nitratos, mas se foram tirados de munição, teríamos encontrado os grânulos queimados de pólvora, solvente de limpeza, graxa, cordite, fulminato de mercúrio. Não há nada disso. O que significa apenas que ele não dispara uma arma há algum tempo, observou Amélia. Certo, Amélia desligou olhando cautelosos em volta, nervosos, caminharam mais vários quilômetros, envolvidos pelo cheio de terebentina que saturava o ar. Tornados sonolentos pelo calor e o zumbido dos insetos, continuaram a seguir a trilha tomada por Garrei e Lídia, embora não vissem mais as pegadas. Saks perguntou a si mesma se não haviam perdido. Parem! Gritou Lucy Kerr, caindo de joelhos. Ned e Jesse ficaram imóveis. Saks sacou a pistola em uma fração de segundo. Em seguida, viu o que Lucy estava apontando, um brilho prateado de um lado a outro da trilha. Poxa! Disse Ned. Como foi que você viu isso? Está praticamente invisível. Lucy continuou calada. Rastejou para o lado da trilha, seguindo o fio, suavemente, afastou as moitas. Folhas quentes, secas, farfaiaram, enquanto as levantava, uma após outra. Quer que eu chame o esquadrão antibomba, de Elizabeth City? Perguntou Jesse. Psyl? Ordenou Lucy. As mãos cuidadosas da policial afastaram as folhas, um milímetro de cada vez. Durante o tempo todo, Sack esprendia a respiração. Em um caso recente, tinha sido vítima de uma bomba contra o pessoal. Não sofreu ferimentos graves, mas lembrava-se de que, em uma fração de segundo, o som ensurdecedor, o calor, a onda de choque e os detritos haviam-me envolvido inteiramente. Não queria que aquilo acontecesse de novo. Sabia também que muitas bombas de fabricação caseira, com o uso de canos, eram enchidas com esferas de rolamentos, quando não com moedinhas, que funcionavam como estilhaços mortais. Garret faria isso também? Lembrou-se da foto dele, os olhos descorados, profundos, lembrou-se das jarras de insetos. Lembrou-se da morte daquela mulher em Blackwater Landing, picada até morrer. Lembrou-se de Ed Sacheifer, em estado de coma produzido por veneno de marimbondo. Sim, concluiu, Garret prepararia, sem a menor dúvida, a armadilha mais perversa que pudesse imaginar. Encolheu-se toda, enquanto Lucy tirava a última folha da pilha. A policial soltou um suspiro e sentou-se no chão. É uma aranha, murmurou. Saches viu-a, também. Não era uma linha de pesca, afinal de contas, apenas o longo fio de uma teia de aranha. Todos eles se levantaram. Aranha, disse Ned, rindo. Jesse soltou também uma risadinha, na voz deles. Porém, não havia humor, como Saches notou, ao voltar a percorrer a trilha. Todos eles levantaram bem altos os pés quando passaram por cima do fio brilhante. Lincoln Rime, cabeça recostada, olhava entre frestas das pálpebras para o quadro negro. Encontrado na cena secundária do crime quarto de Garret, cheiro de gambá agulhas de pinheiro, cortadas desenhos de insetos, fotos de Mary Beth e da família Livros sobre Insetos. Linha de pesca dinheiro-chave desconhecida querosene amônia nitratos canfeno suspirou, zangado. Sentiu-se inteiramente impotente. A prova lhe parecia inexplicável. Focalizou os olhos numa delas. Livros sobre Insetos. Lançou um olhar a bem. Você é estudante, não? Sou. Sim. Senhor. Lê muito. Acho. É assim que passo a maior parte do tempo, se não estou fazendo pesquisa de campo. Rime olhou para a lombada dos livros trazidos por Amélia do quarto de Garret e disse em tom pensativo, o que é que os livros favoritos de uma pessoa dizem sobre ela? A parte o que é óbvio, que estão interessadas no assunto, quero dizer, como assim, senhor? Se uma pessoa tem principalmente livros de autoajuda, esse fato diz uma coisa sobre ela. Se lê principalmente romances, o fato diz outra. Todos esses livros de Garret são guias, não fixam. Que conclusão você tira disso? Eu não saberia responder, senhor. O homem zarrão olhou mais uma vez para as pernas de Rime, involuntariamente, ao que pareceu, e em seguida voltou à vista para o gráfico das provas. E murmurou, eu não consigo realmente entender pessoas. Para mim, animais fazem muito mais sentido. Eles são muito mais sociais, mais previsíveis, mais coerentes do que pessoas. E também um bocado mais inteligentes. Mas, nesse momento, percebeu que estava divagando e, com um rubor forte, parou de falar. Rime lançou outro olhar aos livros. Tom, você poderia me trazer o dispositivo de virar páginas? Ligado a uma UCA, unidade de controle ambiental, que podia operar com seu único dedo sadio. O dispositivo usava uma pega de borracha para virar as páginas. Está na van, não? Acho que sim. Tomara que o tenha trazido. Eu lhe disse para trazê-lo. Eu disse que acho que está, respondeu o assistente, sem perder a calma. Vou ver se está lá. E deixou a sala. E também um bocado mais inteligentes. Tom voltou um momento depois, trazendo o dispositivo. Bem, disse Rime, pegue aquele livro no alto. Sim, aquele? Perguntou o homem, olhando para os livros. Era o Field Guide To Insects of North Carolina, guia dos insetos da Carolina do Norte. Ponha-o na armação. O tom de Rime tornou-se mais urgente. Se puder ter esta bondade. O assistente mostrou a Bem como montar o livro na armação e, em seguida, ligou diferentes conjuntos de fios a uca sob a mão esquerda de Rime. O criminalista leu a primeira página e nada encontrou de útil. Em seguida, ordenou mentalmente ao dedo que se movesse. Um impulso partiu do cérebro, desceu em espiral através de um minúsculo axonil sobrevivente na medula espinhal, passando por um milhão de companheiros mortos, correu pelo braço de Rime e chegou à mão. O dedo mexeu-se uma fração de centímetro. O dedo da própria armação deslizou para um lado. A página foi virada.